Música Nós estamos com a obra a todo vapor, a ideia é a gente terminar a obra civil pesada agora entre fevereiro e março A gente vem naquela fase mais de aquário mesmo, a gente vai ter enchimento com água salgada, estabilização da água Todo um processo que um aquário requer, com devido cuidado, em seguida vem com todo o povoamento dos animais Peixes, tubarões, arraias, o projeto vai ficar realmente muito bacana E a gente deve estar inaugurando entre junho e julho, realmente nas vésperas da Olimpíada Mas com certeza estamos saindo aí junto com as Olimpíadas do Rio de Janeiro Música Música